Bom dia galerinha, bom dia galerinha do meu canal, olha só com quem eu estou aqui com esses ilustres né É como eu tava falando pra eles nesse momento aqui, eu trabalho com vendas como vocês sabem do meu canal né Trabalho com vendas, sou locutor também da Zenith, trabalho com locução, trabalho com locução ao vivo, locução porto de loja, gravações comerciais Tem uma raizinha na internet e gosto de fazer meus videozinhos, divulgar e tal E eu sempre pensei de descer pro lado de cá pra fazer uma filmagem, que aqui é história também né Uma história muito importante né, conhecida também no mundo inteiro praticamente né, a gente sabe disso né Eu vinha filmando, fazendo um vídeo e falando também da história né, do sol doce patativo E falando que é conhecido também mundialmente, falando também em todo mês de março o pessoal faz a comemoração né, do aniversário dele E falando que tem um memorial né, que o pessoal tudo sabe na verdade, mas sempre mais informação é melhor Aí eu me deparei aqui com a família dele né, a senhora aqui, bom dia senhora Bom dia, eu sou Inês Cidrão Alencar, filha do sol doce patativo Olha só rapaz, isso aqui é uma história muito importante ó Vocês pessoal ó, estão aqui dentro da senhora aqui, ela já falou o nome, mas já veio o nome da senhora Inês Cidrão Alencar Olha, filha de patativo, viu senhor Eu sou Raimundo Monsal Alencar, cavado com Inês, genro de patativo Olha só E sobrinho E sobrinho E sobrinho né É Mas o senhor recita algum verso assim? Não, não Era só os filhos dele A senhora, a senhora É o que também? Sou neta Neta, olha aí ó Filha Gerro E neta, olha só Olha só Que alegria que me deparar com vocês aqui Né Gente, eu não sei se vai dar certo, mas se der certo daqui a pouco Se não der certo, dá próximo Mas vamos ver aqui, se der certo Ver se eu consigo mostrar a casa lá Onde ele morou, tá bom gente? Então vamos ver aqui nesse vídeo aqui Então é uma alegria Tem mais filho dele que recitava verso, não tem? Tem, tem o João que mora em São Paulo Ele vem agora em março e já vai em São Paulo novamente E tem a conta Tá doentinho ele Eu sei Do mercadinho Do mercadinho, né? É Ele também faz mais vezes Tá doendo Tá né? Onde eu visitei ele Tá doente Pois é pessoal Ó, uma alegria muito grande pra mim aqui Tá fazendo esse vídeo aqui Que é uma história E eu sei que uma história importante dessa aqui É coisa É coisa rara no meu canal Olha só Fica registrado aí no meu canal aí No Youtube No Youtube eu também jogo aí nas redes sociais Por todo canto aí Viu? Então Eu vou ver aqui se eu consigo Ó, já pensou se um negócio desse Se um negócio desse aí Se a moda pega aí O negócio tá tão Ó, tá difícil Mas não tá impossível A gente tem que ter fé Tá difícil Mas não tá impossível Você encontrou o Youtube com o nome de Joaquina? Que é uma Kombi que ele transformou numa casa móvel Não, eu vou mentir Eu não Eles vieram aqui visitar a casa Se você procurar no Youtube Você vai encontrar eu apresentando a casa É, né? Que o poeta nasceu Na verdade aqui eu tenho certeza A senhora vai confirmar, né? Mas eu tenho certeza que já veio muita gente importante por aqui Já A senhora lembra assim de alguns Joaquim Que a senhora possa Braulio Bessa Olha aí, ó Olha aí É, passa É Porque o pessoal O pessoal lá de fora gosta Viagos Santana Viagos Santana Os irmãs dele já vieram aqui também É, né? Guilherme Sampaio Olha aí Olha aí Já passou Foi gente importante por aqui, galera Eloy Teles Olha aí Meu avó era muito amigo de Eloy Olha aí Olha aí Aí o filho dele já veio aqui Depois que eu nasceu Olha aí É Um Muito importante Todos que vêm é importante Com certeza Com certeza Com certeza Com certeza Com certeza Ele veio várias vezes aqui Uhum É Cadê o Feitosa Cadê o Feitosa Cadê o Feitosa Robson Melo Que ele era fotógrafo Grande jornalista Tem até o trabalho do livro Digno para o Segredo Grande jornalista ele, né? Olha só É Robson Melo Olha só E o que a gente fica feliz É que vocês sempre recebem Todo mundo bem, né? Não importa Como ela disse Aí todos são importantes Todos são Eu tô falando aqui De pessoas importantes Porque tem pessoas que, né? Que são mais São mais importantes São mais conhecidas Né? Não é Mundialmente A gente é que destaca ele É É É a gente que A gente que destaca, né? Porque vocês sempre Alguém é importante A gente tem que falar O nome das pessoas, né? É É, com certeza Todos têm a mesma importância Todos são bem-vindos E a gente agradece muito Por a visita São bem-vindos E é bom demais Manter 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 Ais Com certeza Com certeza Com certeza É o maior prazer Declamar Para aqueles pobrezinhos De rua Ele sair declamando Para eles Porque ele disse Que eles Não tinham oportunidade Assim Com outro artista E ele valorizou E na verdade A história dele Todo o trabalho é importante Desde que seja um gringo Ó, a história dele Se a gente for Se a gente for observar A história dele É até mais voltada Para essas pessoas Exatamente Mendigo de rua Pessoas humildes, né? Ele declamava Pessoas que sofreram É Sobre o agregado Porque ele nasceu Na roça, né? Quer dizer Na roça não tem gente formada, né? É Só tem gente trabalhada Ele contou a realidade A realidade dura Da roça Daquele tempo, né? Do sofrimento Sobre a roça Sobre o agregado Que trabalha na cidade Mas é escravizado lá, né? Aquele senhor Sobre o arredor de rua Que tem Os garritos Tudo Então gente Eu quero agradecer demais A vocês aí Senhora Tá aqui um ótimo vídeo A gente agradece Mas eu sei que isso vai bombar E se der certo Se der certo Vocês de mostrar a casa Dessa vez Eu vou E faço outro vídeo Se não der Fica pra próxima Que aí você já fica Você já fica no aguardo Viu? Eu faço o vídeo Eu quero fazer o vídeo Eu quero ver o vídeo Eu quero ver o vídeo Eu quero ver o vídeo Ela é divertida Não gosto de falar Que sou pobre Porque pobre é uma coisa Muito fraca, né? Nós todos somos ricos Da graça de Deus Mas também eu não sou rico Não sou Não sou uma pessoa assim Não, diga quanto tempo Senão eu vou pedir cachorro Mas assim Eu não gosto de aparecer Mas eu tenho que aparecer Se eu tô fazendo o vídeo Então você tá igual A gente não gosta É que nem meia Aquela humorista Você não gosta de se mostrar Mas você tá igual Eu não gosto de aparecer Mostra, mas me mostra Aí Pois é, tem que aparecer Pra poder você contar a história Você tem que aparecer Como é que vai contar Se não aparecer Então tá Tá aí, galera Não se esquece Se inscrever no canal Ativar o sininho E deixar o like aí Grande história aí Que eu registrei É histórias da minha vida Olha aí Até mais, galera Até Até